Olá pessoal uma boa tarde a todos sejam bem vindos a mais uma edição aqui no canal Tecnologia BSB meu nome é Hitor Melo e hoje eu vou apresentar a vocês um novo Microsoft Edge para dispositivo mobile isto é no último fim de semana a Microsoft através do Google Play atualizou a nova versão do Microsoft Edge no dispositivo mobile que agora redefiniu redesenhou o design do seu navegador que está muito mais bonito mais acessível e com novos guias de configurações para o navegador a gente sabe que a partir de 15 de janeiro de 2019 será lançado oficialmente a versão final do Microsoft Edge baseado em Chromium para PC e também será disponibilizado essa versão do Microsoft Edge para outras distribuições de sistemas opcionais caso nas versões anteriores do Windows e até mesmo em uma das distribuições Linux até mesmo para o macOS segundo a Microsoft bom vamos agora apresentar a vocês a nova versão do Microsoft Edge mas antes vou instruir como baixar ou atualizar a nova versão caso não tenha feito a atualização primeiramente você vai entrar em prehistórios no seu dispositivo mobile mas também você pode fazer a mesma forma caso estiver sincronizado acessar o blog play para o PC e baixar o Microsoft Edge bom estou aqui na tela do Play Store e vou utilizar o busca você vai utilizar o busca e vai digitar Microsoft Edge ou Edge no caso ele já entrou aqui na lista de pesquisa então vou selecionar ele selecionado a opção da escolha do navegador Microsoft Edge você vai notar que o ícone do navegador é o mesmo ícone do PC na versão beta que esteja instalado no seu computador isso significa que a nova versão do Microsoft Edge baseado em Chrome já está disponível no dispositivo mobile então você vai selecionar o navegador e vai clicar no botão de instalar no caso ele já está instalado então eu vou abrir o navegador a primeira vez que você for abrir o navegador ele já pode estar sincronizado e configurado com a versão anterior que você já tem na primeira vez que você for iniciar o navegador Microsoft Edge na primeira vez que você for iniciar o navegador Microsoft Edge a nova versão atualizada você verá a página redesenhada do navegador para dispositivo mobile como vocês podem ver temos uma imagem de fundo na verdade são imagens do Bing temos o atalho de pesquisas e embaixo nós temos adicionados por padrão alguns favoritos pela Microsoft Edge caso seja sincronizado a aplicação com o navegador do navegador do computador nós temos também os pontinhos, as barrinhas do lado direito superior que vai lhe dar acesso as configurações do destaque da página que você quer que fique na hora de iniciar a sua página pelo navegador Microsoft Edge para Android para Android aqui nós temos o destaque da mesma forma igualzinho que se faz no PC com o Microsoft Edge ainda na versão beta então você vai escolher um destas layout de página para ser visualizado como a hora que você abrir seu navegador no meu caso está no formato playwatch inspirado mas vou mostrar como é a nova página se selecionar por exemplo informativo como vocês podem ver aqui o informativo o informativo fez aparecer o chat de notícias abaixo das guias favoritadas eu prefiro mais o inspirador que mesmo assim que o guia de notícias esteja ocultado ele ainda está aqui na página inicial do navegador então só basta pressionar um toque para baixo na parte da tela e você vai dar as guias de notícias agora vou mostrar a vocês as guias de configurações que foi também remodelado para facilitar você a ter acesso às configurações para fazer alterações do seu desejo vale lembrar que tanto o navegador para PC quanto para dispositivo mobile ele é totalmente configurável então você pode configurar o navegador de acordo com a sua necessidade então como vocês podem ver aqui nós temos esse botão de indicador para voltar a página ou seguir a página atual na certa esquerda e direita no botão na parte inferior da tela do navegador temos o botão de acesso a configurações onde você vai poder favoritar uma página editada para poder ver os históricos da navegação para poder ter acesso a sua pasta de download caso você tenha baixado algum tipo de documento pela página inicial do seu navegador pelo web e é claro temos a parte mais principal que é as configurações que aqui na guia de configurações você vai fazer algumas alterações básicas de acordo com a sua necessidade na primeira configuração nós temos a aparência na aparência você vai definir o tema da visualização do seu navegador por exemplo se eu clicar em um tema ele vai mudar as três opções a primeira delas é o padrão com guias clara e guias privativas vou mostrar a você como ficar vou voltar aqui no padrão ele volta fica daquela cor padrão como estava na primeira vez que você instalou o navegador microsoft edge no dispositivo mobile da mesma forma caso você tenha instalado pela primeira vez o microsoft edge no pc após a instalação do windows 10 nós temos claro que segue da mesma forma do padrão as configurações no meu caso eu prefiro o tema escuro porque eu prefiro o tema escuro o tema escuro faz com que as imagens de fundo ficam escuras no seu navegador diminuindo o cansaço da visão para quem fica mais tempo utilizando o celular da mesma forma de mais tempo utilizando o computador por exemplo mais de uma, duas, três horas navegando então eu quero o tema escuro do meu navegador Microsoft Edge e também temos as possibilidades de habilitar o botão de modo de leitura quando você vai exibir melhor o seu modo de leitura em um navegador você pode desabilitar ou habilitar no meu caso ele está habilitado então eu vou deixar esse o padrão na configuração básica da aparência vamos voltar aqui para a guia bom e a gente vai poder agora definir a página inicial do navegador no dispositivo mobile aqui você vai definir a primeira opção é abrir como nova guia a nova guia é a página principal já pré-configurada no navegador que vai abrir a página inicial msn.com eu aqui com a segunda opção de especificar qual a página inicial que eu quero que abra sempre que vou abrir o navegador Microsoft Edge do Android e definir a página com msn.com.br como o padrão vamos voltar aqui agora beleza agora você vai selecionar a opção do buscador de pesquisa no navegador a gente tem várias opções de pesquisa aqui no dispositivo mobile você vai encontrar quatro buscadores diferentemente do pc você vai encontrar mais de quatro buscadores para definir qual deles você vai colocar como principal buscador de pesquisa então no meu caso eu estou usando o navegador de pesquisa privativo que é o Duk Duk Go que é um buscador privado particular enquanto os outros buscadores não traz a privacidade como deveria trazer então o padrão de busca é o Duk Duk Go retornando aqui aqui a gente vai o áudio de preenchimento e pegamentos você vai poder definir um formulário de preenchimento de dados caso você vai a uma loja online fazer algum tipo de compras e vai poder preencher o formulário de compras de pedido e vai definir se o Microsoft Edge salva esse formulário para que da próxima vez que você for visitar aquele sítio de compras por exemplo americanas.com não precisa ter o trabalho de preencher novamente o formulário basta selecionar o formulário já preenchido e salvo no auto preenchimento do navegador Microsoft Edge nós também temos preenchimento de endereços e muito mais e até mesmo preencher os cartões que na verdade é o preenchimento de dados de seu cartão de crédito agora pelo menos não faça essas habilitações de preenchimento no endereço de e-mail e-mail nem dos cartões de crédito por questão de segurança agora formulários para compras no auto preenchimento você vai definir como opcional então você escolhe ou não eu não vou fazer essas configurações porque não vou fazer esse tipo de preenchimento o auto preenchimento eu não habilito exceto caso for salvar e-mail e senhas para acessar rápido as minhas contas de e-mail aí sim eu coloco o auto preenchimento bom prosseguindo aqui nós temos a opção de traduzir em determinada página web caso ele estiver em idioma estrangeiros então você pode definir que as configurações do clube tradutor pode traduzir uma página na web tanto para pc quanto para dispositivo mobile que agora está disponível para tradução então vamos retornar aqui nós temos a opção de salvar senhas a opção de salvar senhas é quando você vai ter acesso ao seu web e-mail ao seguir o seu e-mail em seguida as senhas então você pode habilitar o salvamento automático aqui da próxima vez que você for entrar no seu web e-mail automaticamente o Microsoft Edge automaticamente vai permitir que você entre no seu web e-mail automaticamente sem necessidade de digitar o e-mail e a senha presente você pode habilitar a entrada automática após digitar as informações como já falei anteriormente e vai mostrar uma lista de aplicativos que estão com entrada automática definida caso você esteja utilizando o Microsoft Edge para o dispositivo mobile seguindo aqui página nova guia já falei para vocês anteriormente nós também temos a possibilidade de bloquear um determinado conteúdo na sua página web para o dispositivo mobile você pode definir qual tipo de bloqueador que você quer usar no momento estou habilitado com Adblock que é um ótimo bloqueador de anúncios disponível na Microsoft História agora está disponível também para bloquear anúncios através desse navegador Microsoft Edge atualmente um dos melhores bloqueadores de anúncios que podemos utilizar é o AD Guard e ainda vou verificar se está disponível para navegador Microsoft Edge do dispositivo mobile mas que a gente tem disponível para PC e eu já falei disso em um dos vídeos publicados aqui no canal e também você pode ativar ou não os bloqueadores de anúncios e claro nas configurações avançadas você pode definir qual sítio vai ter aquele anúncios bloqueados vai permitir anúncios ou não vai escolher uma das listas de sítios visitados se vai ter ou não anúncios bloqueados no meu caso o dia está habilitado automaticamente para bloquear anúncios em todas as páginas que eu visito pelo Microsoft Edge voltando aqui beleza vou voltar aqui de novo e a gente tem cupons que a Microsoft dá cupons de desconto para vocês para compras de alguma coisa que você quer pela internet ou cupons caso você baixar algum desculpa algum aplicativo desculpa novamente algum aplicativo pela loja da Microsoft Store e aqui nós temos também a Microsoft Real que é o seu coletor de pontos cada vez que você visita um determinado site e até mesmo que você baixa um dos aplicativos que se encontra na Microsoft Store e você vai ganhando pontos acumulados que podem provavelmente trocar alguma coisa disponibilizada pela Microsoft nós também temos a classificação de notícias onde você vai poder definir se a Microsoft vai utilizar notícias e edições treinadas para avaliar tais sites de notícias em relação aos padrões de credibilidade e transparência notícias eu vou ainda não testei essa função mas eu vou testar agora vou habilitar essa função beleza então está habilitada depois vamos ver como fica esse quadro de notícias vamos soltar aqui beleza vamos prosseguir nós também podemos adicionar a conta adicional que você pode adicionar no Microsoft Edge para dispositivos mobile para sincronizar o seu navegador para PC é a sua conta na Microsoft portlook.com ok você pode também adicionar um e-mail corporativo ou e-mail de estudante também caso tenha utilizado o cartástico ao vincular sua conta a Microsoft ou Microsoft a conta vinculada a Microsoft ok e o avançado você pode ter aspas opções de privacidade e segurança que você vai definir as privacidades que pode ser ou não coletados pelo navegador Microsoft Edge ok essa opção é opcional fica ao seu critério aqui beleza nossa agora vamos pesquisa já falei o acessibilidade você vai ter opções de configurar o tamanho do texto a ser exibido no navegador vai marcar vai marcar se forçar um zoom para aumentar ou diminuir na hora que você arrasta e abaixa uma informação que você quer destacar no navegador Microsoft Edge e é claro habilitar o modo de leitura caso quiser nós temos a guia permissões de sites você vai configurar algumas permissões de acesso que podem ser realmente rastreado por um site cookies local câmeras se vai permitir ou não usar câmeras se vai permitir ou não usar o microfone as notificações a ser recebidas aplicação javascript pois algumas páginas da web são criadas através de javascript vai permitir ou não vai é relacionar ou bloquear os bloqueadores de anúncios pop groups que são na verdade anúncios é vai permitir ou não a sincronização do seu navegador em segundo plano ou seja o navegador está fechado mas está ainda utilizando em segundo plano é vai permitir se vai haver algum donante automático ou não aí eu eu defino a opção de perguntar primeiro se eu quero baixar ou não para confirmação nós também temos as mídias em que você vai habilitar a permissão de exibir conteúdos automaticamente exemplo exibição de vídeos a e vai definir se a produção será automática ou não vou voltar aqui agora é vai permitir sons em alguns determinados sítios ou em todos os sítios você pode permitir som se quiser armazenamento você vai ver o que foi armazenado em cada sítio visitados no seu navegador microsoft header ok ele vai mostrar uma lista de navegadores visitados armazenados automaticamente pelo microsoft header esse ponto aqui beleza e por fim o usb caso você tenha um adaptador usb por exemplo um b drive usb você pode conectar esse adaptador usb no seu conector usb micro usb ou tipo c no seu smartphone para transferir dados do pen drive adaptado para dispositivo mobile então vamos voltar aqui agora opa voltei aqui então a gente agora pode definir se o sistema navegador microsoft header vai ser o navegador padrão ou não para o dispositivo mobile para tornar o padrão para o dispositivo mobile você apenas vai clicar para definir se vai ser navegador padrão ou não nessa tela de definição navegador padrão como você está vendo aqui você vai ter que seguir umas instruções de como fazer para ele se tornar um navegador padrão então eu vou fazer a alteração que atualmente meu navegador padrão está definido para navegador Samsung que é Samsung internet browser então vou alterar o app padrão ele vai abrir as configurações de aplicativos padrões e você vai clicar é você vai clicar na opção de aplicativos de navegação tá vou clicar aqui aplicativos de navegação e como vocês podem ver você tem quatro opções para você selecionar qual navegador vai ser o padrão configurado ok então vou colocar aqui como padrão Microsoft Edge que na verdade eu uso o Microsoft Edge como navegador padrão padrão tanto no PC quanto no smartphone mobile mesmo assim mesmo que seja o padrão eu utilizo o outro navegador apenas para PC que é o Firefox então vou deixar o Microsoft Edge como aplicativo de navegação padrão do dispositivo mobile então é só secionar marcar e já está definido sem precisar fazer mais nada eu volto aqui peço aqui volto pelo navegador Microsoft Edge que acabei fechando sem querer mas eu vou abrir aqui a gente só Microsoft Edge beleza abre a página inicial Microsoft Edge e vamos continuar com as explicações e outros detalhes linhas de acesso as configurações ou em configurações beleza rolar a tela abaixo como já falamos acessibilidade em termos avançados diversidade de segurança pesquisas a fazer sensibilidade a fazer permissão de sítios a fazer opções de navegadores acabei de falar agora para definir como navegador padrão para ser usado no dispositivo bombário e nós temos as informações sobre o aplicativo Microsoft Edge você vai poder ver você vai poder ver os termos de uso os termos de uso de serviços do navegador Microsoft Edge inclusive o seu contrato as políticas de privacidade que vai ser coletado ou não durante o uso do navegador no dispositivo bombário tem aviso de terceiros e a versão atual do seu Microsoft Edge para o dispositivo bombário que foi na verdade atualizado há 3 dias e não no último fim de semana como eu falei a versão está 44 e nós também temos as informações sobre a versão do Android instalado no dispositivo Asus e outras informações que se encontra sobre os aplicativos e ainda não mostrei a vocês que a navegação está muito mais rápida do que o navegador anterior para o dispositivo mobile para demonstrar isso a vocês vou acessar a página do msn.com como você viu abriu rapidamente a página da web vou acessar outra a outra mais pesada mais especial beleza vou digitar aqui o globo beleza o globo já está aí e vou chamar o globo a página mais pesada do globo ele vai abrir rapidamente também beleza então ele já está aberto então é isso aí pessoal mostrei para vocês um novo navegador atualizado da microsoft l baseado em cromo para o dispositivo mobile caso caso vocês tenham gostado desse vídeo compartilhe comentem faça inscrição no canal tecnologia bsb e é claro ajude o canal a crescer compartilhando com seus amigos e mundo afora e além do mais faça inscrição ative o sininho das notificações para que vocês possam receber novas publicações aqui no canal tecnologia bsb vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau